Olá consultores e consultoras, esse é o nosso meio de consultoria e hoje eu quero falar com você sobre os serviços do consultor de alimentos, os serviços que você pode oferecer para os seus clientes de consultoria. O principal papel do consultor de alimentos é ajudar o cliente dele com atendimento à fiscalização sanitária e com o funcionamento geral do estabelecimento, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo, a Ana, Tiago, Rafaela, Cris, Rebeca, Rosângela, Olívia, Catarina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Marli, Sorvilanches, sejam bem-vindos ao nosso meio de consultoria. Se você tem interesse em atuar como consultor de alimentos e não sabe quais serviços você pode oferecer, você fica comigo nessa aula até o final, tá? E me conta aqui já de onde você é, de que região do Brasil você é, quero saber onde o nosso meio de estar chegando aí no nosso país, tá? Espero que os nossos encontros aqui ao meio dia possam estar te ajudando na prática da consultoria ou na sua capacitação para sua atuação nessa área, tá? Nutri, Rosângela, seja bem-vinda. Então vamos lá. Quais são os serviços que o consultor de alimentos pode oferecer? O mais conhecido deles é a implantação das boas práticas, tenho certeza que você já ouviu falar desse serviço. O que que envolve a implantação das boas práticas? Envolve a adequação do estabelecimento, a elaboração das documentações como manual, POPS, as planilhas de controle e também as capacitações da equipe, principalmente nas questões obrigatórias, que é manipulação higiênica dos alimentos, higiene pessoal e doenças transmitidas por alimentos. Claro que dentro do nosso processo nós vamos ter na equipe várias outras situações, porque eles vão ter dúvidas, eles vão ter necessidade de serem capacitados, mas as capacitações obrigatórias a gente não pode esquecer, tá? Então a implantação de boas práticas, que é o serviço mais conhecido do consultor, envolve a capacitação, a elaboração de documentações e a adequação do estabelecimento de acordo com o que a legislação exige, a fiscalização exige. Mas é só isso, Maiara, que o consultor de alimentos pode fazer? É só esse serviço? Então se eu implantei as boas práticas no estabelecimento do cliente, não tem mais nada que eu possa fazer por ele? E aí que muita gente se engana, aí que muita gente perde oportunidade. Por quê? Porque o consultor de alimentos é um profissional capacitado para ajudar o cliente dele no funcionamento geral do estabelecimento. Nós conhecemos os processos, nós conhecemos todas as etapas de funcionamento desse estabelecimento e se nós nos capacitarmos, nós podemos ajudar os nossos clientes e várias outras necessidades que o estabelecimento tem. Pensa comigo, um restaurante para funcionar, tem várias operações, vários processos acontecendo, ele precisa de uma estrutura adequada, ele precisa de uma equipe capacitada e ele precisa vender, ele precisa ter lucro. Então esse dono de restaurante, lanchonete e padaria, ele vai ter vários desafios em fazer o negócio dele funcionar e dar certo, concorda? Ele pode ter dificuldades em relação à organização e o giro do estoque dele e você pode ajudar com isso. Ele pode ter problemas com desperdício de alimentos, de água, de energia, de matérias-primas, de embalagens, produtos de limpeza. Você pode ajudar ele a ter processos padronizados que vão minimizar essas perdas e identificar que perdas são essas, quão significativas elas são e poder reduzir essas perdas ajustando os processos e capacitando as equipes. Você também pode ajudar o seu cliente a melhorar o cardápio dele, a padronizar as receitas dele para que ele tenha menos perdas com fichas técnicas, por exemplo. Você pode ainda ajudar o seu cliente a melhorar o atendimento dele, treinando a equipe dele de atendimento, garçons, garçonetes, equipe de balcão e também com o cliente oculto, que é onde você faz uma auditoria anônima no local para identificar quais são as falhas que acontecem justamente nesse atendimento. Você pode ainda capacitar o estoquista para que ele possa cuidar desse estoque, entradas e saídas e a organização desse giro desse estoque para que esse estoque possa funcionar de forma eficiente. Você pode capacitar a equipe de higienização, se tiver uma equipe específica no local, alguns estabelecimentos têm, para que eles saibam usar os produtos adequadamente, saibam fazer a limpeza, a desinfecção, que eles sigam os pops para a higienização das instalações, equipamentos e móveis, a gente ter padrão nos processos de higienização. Você pode ajudar ainda o seu cliente a ter um cardápio mais inteligente, um cardápio que gire o estoque e gere menos perdas e menos prejuízo. Você pode ajudar o seu cliente também na parte de contratação da equipe dele, definindo junto com ele um perfil de contratação da equipe que ele deseja ter e também na parte de integração dos novos funcionários, passando todas as orientações de funções, a questão das boas práticas, para que esse colaborador entre no estabelecimento e seja acompanhado por um tempo, para que ele possa não só aprender as suas atividades, mas também entender quais são as exigências de boas práticas direcionadas ao trabalho dele e a ele como profissional. Então eu dei aqui só alguns exemplos de serviços que você pode oferecer para os seus clientes e ajudar no funcionamento do estabelecimento dele. Você pode ajudar ele com o delivery, a ter um delivery mais eficiente, mais lucrativo, onde esse delivery fideliza clientes e não tenha nenhuma perda, nenhum problema. Então olha quantas possibilidades que eu trouxe aqui para você em relação aos serviços que você pode oferecer para o seu cliente como consultor e ajudar ele a fazer o estabelecimento dele funcionar de uma forma mais eficiente e consequentemente ter mais produtividade, menos perdas, menos prejuízos e consequentemente mais lucro, né? Se eu estou perdendo menos, tendo menos prejuízo, eu consequentemente vou ter mais lucro, né? Então trabalhar com capacitação da equipe em diferentes áreas e trabalhar trazendo soluções em cada uma das dificuldades que esse cliente possa ter faz muita diferença para o funcionamento do estabelecimento do seu cliente e torna você um consolo mais completo, mais preparado. É o parceiro ideal, né? O parceiro estratégico que o seu cliente precisa para ter um negócio de sucesso. Deixa eu ver aqui o que vocês comentaram das cidades. Olha aí, a Sorbilan XZ de Curral, de cima, Crisa de Natal, a Olívia de São Paulo, Catarina de João Pessoa, a Rebeca de Itabuna, a Cris do Rio Grande do Norte, sejam todos muito bem-vindos. Me conta aqui quais são os serviços que você já oferece, se você já atua como consultor ou quais serviços que você tem interesse em oferecer para os seus clientes, tá? Posso aqui ainda dar uma orientação bem interessante para você. Esses serviços que eu falei aqui são desafios que todo estabelecimento tem, tá? Então quando você é um consultor que tem mais soluções para oferecer, você aumenta suas oportunidades de contratação, você aumenta suas oportunidades no mercado. E isso faz com que você seja um consultor que, consequentemente, vai ter mais clientes, mas também vai fechar mais contratos com o mesmo cliente. Então vamos supor que você fecha um contrato com o seu cliente na questão de redução de desperdício. E aí você conversando com ele nas suas visitas, você percebe que ele também gostaria de ter um estoque mais eficiente. Você pode fechar mais um contrato com ele para esse outro serviço. De repente ele quer que você ajude ele com a equipe de atendimento, porque os clientes estão reclamando do atendimento da equipe. Você pode também ajudar esse cliente fechando mais um contrato, capacitando a equipe de atendimento. Entende? Então quanto mais soluções você tem para oferecer, mais contratos você fecha, porque você consegue ajudar o mesmo cliente em diferentes dificuldades e desafios que ele tenha e você consegue ter mais clientes diferentes. Então você vai ter um cliente que está implantando as boas práticas, o outro está trabalhando com desperdício, no outro você está fazendo fecha técnica, no outro você está cuidando do estoque. Então você não vai ter só uma única fonte de solução para o seu cliente, você vai ter várias. E se o seu cliente não quer, por exemplo, a redução de desperdício, mas quer boas práticas, você fecha o contrato. Se de repente o seu cliente não quer boas práticas, mas quer o controle do estoque, você também consegue fechar o contrato, tá? Qual que é a minha orientação para você, para que você aumente então as suas oportunidades? Que você se capacite nessas demais áreas que eu falei aqui. Na inversão, como fazer consultoria em serviço de alimentação, os nossos alunos já saem capacitados para oferecer mais de 10 serviços diferentes. Nosso objetivo é justamente que ele seja um consultor completo, um consultor que vai ser o parceiro estratégico do cliente dele, que vai ser aquele consultor que entende do negócio de alimentação e consegue oferecer as principais soluções que os clientes precisam, tá? E, consequentemente, a gente aumenta as oportunidades dos nossos alunos no mercado. Justamente porque, com tantos anos de atuação que nós temos aqui, nós já entendemos que os nossos clientes não têm só dificuldade de atender a vigilância sanitária. No dia a dia do funcionamento e do estabelecimento deles, são vários os desafios que eles passam, são vários os problemas que acontecem e, muitas vezes, o dono, o gerente e a equipe não sabem como resolver. E é aí que você constorenta para trazer a solução que eles estão buscando, tá? Então, quanto mais você se capacita na área de alimentos, quanto mais você entende do mercado de alimentação, quanto mais você entende das necessidades do seu cliente, mais você pode ajudá-los. E mais interessante para esse cliente é ter você como consultor, porque ele não precisa ficar contratando vários consultores diferentes para os vários problemas que ele tem. Ele vai ter uma consultora capacitada para ajudar ele nesses diferentes problemas. E aí ele já conhece o seu trabalho, já sabe que você entrega um resultado, ele já confia em você, a equipe também já confia em você. Então, para ele é muito mais confortável e interessante contratar mais um serviço da consultora que ele tem, do que ter que contratar uma consultora diferente, ele vai ter que conhecer e talvez não goste, talvez ela não entregue o resultado que ele está buscando. Então, seja você a parceira estratégica, o parceiro estratégico que o seu cliente precisa para fazer o negócio dele deslanchar, tá? Se você quer entender mais sobre a imersão, quer receber as informações, conhecer mais sobre esse nosso curso que capacita você em tantos serviços diferentes, pode me chamar aqui no direct, que a minha equipe te manda todas as informações, tá bom? Espero ter te ajudado a entender mais sobre as possibilidades, né? Os serviços que existem para o consultor oferecer. Claro que aqui eu citei só alguns. Se você é um consultor, uma consultora que deseja ajudar o seu cliente na parte mais estratégica do negócio dele, também existem serviços relacionados a isso que você pode oferecer, tá? Mas os principais que eu falei aqui são de uma consultoria mais operacional, mais mão na massa, realmente de fazer o negócio funcionar adequadamente. Então, se você queria entender mais sobre essa área, falei aqui nessa aula, então, nesse nosso encontro sobre esses serviços, essas possibilidades, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar embaixo do vídeo, que vai ficar aqui disponível para você assistir. e a gente se encontra no nosso próximo Meio Dia e Consultoria. Um bom dia para você, um bom almoço, que Deus te abençoe, que muitas portas se abram no seu caminho, que muitas consultorias possam surgir aí para você e conte comigo para te ajudar na sua jornada como consultor, consultora de alimentos. Até a próxima!